Oi gente, hoje no terceiro artigo da Sonografia Geológica, a gente vai trazer um artigo mais voltado para a geologia que vai falar um pouco sobre vulcanismo, magmatismo, ali nos Andes Centrais, lá no Peru. Elevação da superfície nos Andes Centrais através do crescimento da Câmara Magmática do Antiplano Puna. Trabalho publicado por Perkins et al. em outubro de 2016 pela Nature Communications. Então, a Câmara Magmática do Antiplano Puna, lá no Peru, é caracterizada por ser uma região de elevada altitude, de possuir uma crosta muito espessa e um manto litosférico mais fino. Essa litosfera mais fina, logo abaixo do complexo vulcânico do Antiplano Puna, pode ser resultado de uma remoção convectiva, que é um processo cíclico que funciona como pulsos na rápida elevação dos Andes Centrais ali naquela região. Portanto, esse fluxo de calor do manto associado com a remoção da litosfera é sugerido como responsável pela erupção de grandes volumes de ignimbritos, que são rochas piroclásticas, que formam esse complexo vulcânico já há 11 milhões de anos. Bom, mas o papel desse magmatismo na crosta é muito negligenciado, visto que não existe evidência de material desse material ali dentro da crosta. Porém, abaixo da crosta, novos estudos mostraram que existe, de fato, uma imensa zona desse material parcialmente derretido, com aproximadamente um volume de 500 mil quilômetros cúbicos ali naquela região. Então, o objetivo principal desse trabalho foi testar se a intrusão desse material parcialmente derretido ali na câmara magmática do alto plano Puna, se ele vai refletir, então, na topografia, no relevo daquela região. E se a resposta for positiva, eles vão relacionar dados topográficos com estimativas, para fazer conexões das estimativas nessa taxa de intrusão desse material ali na crosta. Bom, mas como isso foi feito? Na verdade, foi bem complicado, mas ela não vai conseguir resumir muito bem isso para vocês. E, basicamente, então, eles usaram dados de anomalia topográfica, dados de gravidade zoostática, além de dados de modelos também, toda essa parte de topografia, e também tentar reconstruir essa taxa de engrossamento da crosta e relacionar com os próprios padrões tectônicos ali daquela região. Segundo os autores, a taxa de crescimento transversal da câmara magmática do alto plano Puna é de aproximadamente 200 quilômetros cúbicos a cada um milhão de anos. E essa taxa, ela parece exceder a adição magmática pela erupção do cretáceo, pela grande erupção do cretáceo. Estudos de grandes sistemas de magma silicoso, como, por exemplo, o do complexo vulcânico do alto plano Puna, mostram evidências de alterações térmicas, reológicas e mineralógicas da crosta devido a esse derretimento. E, segundo os autores, essas mudanças podem ter efeitos profundos nas taxas e no estilo da tectônica no crescimento de um arco continental. Nesse estudo, ele foi determinada uma anomalia topográfica de aproximadamente 1 quilômetro correspondente a uma cúpula de magma, ou seja, um domo. E, segundo os autores, esse 1 quilômetro de elevação obtido ao longo de 11 milhões de anos de adição magmática, ele corresponde a um quinto do total da elevação moderna do alto plano Puna. No entanto, foi determinado que essa adição magmática, ela não foi uniforme ao longo do tempo devido a evidências de um magmatismo episódico. Sendo assim, na figura 7 do artigo, é apresentado um modelo esquemático conceitual da elevação topográfica dessa região nos últimos 11 milhões de anos, que ocorreu devido simplesmente a uma reação isostática em função do engrossamento da crosta. Então, como vocês podem ver nessa imagem, após o mergulho de parte da litosfera no manto, houve a adição de magma proveniente do manto na crosta, causando assim um engrossamento dessa crosta. E como uma resposta isostática, houve também a elevação da topografia no local. Bom, então como a Ana concluiu, basicamente foi isso. Então, esse trabalho dá pistas muito importantes sobre a história evolutiva da paleoelevação dos anos centrais e contribui com resultados muito importantes para quem trabalha com modelos geodinâmicos. Isso, modelos geodinâmicos. Uma visão geral sobre o trabalho. Ele é bem geologia, ele não está um tanto na área da oceanografia, ele é bem mais geológico. A gente achou que talvez teria uma pegada oceanográfica e a gente estava errada. Mas ele é bem legal, é um artigo interessante, porém difícil. Ele é um artigo bem difícil. Ele não é grande, mas ele é pesado. Ele é pesado. Então, é isso galera. Se vocês gostaram, a gente deixou o link no PDF aqui para vocês. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se curtiram, dê um like. Se inscrevam no nosso canal. Não esqueçam de seguir a gente no nosso Instagram. E escrevam o que quiserem, se gostaram, se não gostaram. Quais vídeos vocês querem que a gente apresente nos próximos vídeos de artigo. E a gente se vê durante a semana. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.